A CIDADE NO BRASIL O que é a parte alta, qual é a parte mais baixa? Uma parte que você passou necessidade Ou que tava uma merda Que você falou, caralho, o que eu tô fazendo com a minha vida E hoje você olha pra trás e fala, porra, legal Tá, então se agora é o auge Qual foi o meu fundo do poço Tipo, puta mano, que merda Cara, eu posso te dizer Que o momento que eu me vi Mais aflito foi quando eu vi Que eu tinha que pagar 50 mil reais Pra RedeTV E eu tava embarcando Numa coisa que eu não sabia o que era Nesse novo programa É, eu acho que ali foi o momento de vida De carreira O momento mais que eu pensei Fiz uma merda enorme No final nunca é No final nunca é a merda É meio liga os pontos, né Que a gente não tá vendo esses pontos sendo ligados E depois quando forma a figura Você fala, ah cara, fazia sentido Exatamente, mano Então, tipo, naquele momento Eu me vi numa situação assim Que tipo, eu falei, mano, fiz cagada Me precipitei, fui zoião Devia ter ficado lá Tá ligado Mas hoje eu vejo que não Isso tudo me levou pra lugares interessantes Assim, tá ligado Mas é O momento que eu mais me vi desesperado Assim, foi ali Tipo, meu Deus O que que eu fiz, mano Me amarrei E agora tô fudido, velho Tá ligado Caralho Foi ali, mano Foi bem ali Aí hoje eu vejo Que não me arrependo, sabe Tipo, isso eu teria feito De novo pra poder estar onde eu tô hoje Que eu tô tranquilo hoje Faz parte E a segunda é o seguinte É... Não sei se você sabe Você é poser, mas você vai morrer também Tô ligado, mano Mas suas fotos Sua vida vai estar Toda na internet Suas piadas Ó, esse cabelo maravilhoso Caraca, é E aí, cara Deixa as últimas frases do Patrick Maia Qual seria a minha última Qual seria a minha última Sua lápide, é Assinado o Patrick Maia Minhas últimas palavras, então Vão ser Isso não vai ficar assim É isso que eu quero Opa, caralho, cara É isso que eu quero Eu quero isso na minha lápide Isso não vai ficar assim Patrick Maia E a terceira não é uma pergunta pra você É você Uma grande questão Uma grande questão da sua vida Que você tem Nunca tenha sido respondida Ou uma pequena também Como que os olhos da família dinossauro mexiam Cara, tipo Olha a dúvida Caralho, bicho Aquilo lá, cara Era mentalismo, cara Mano, porque Era um bagulho muito grande E a expressão era certa, velho Era fudido Tipo, mano Eu não consigo conceber, velho Que uma máquina consegue fazer aquilo Mas você sabe, né Que era tudo um carinha mexendo lá Não acaba com o meu sonho Tá bom, não Era mentalismo Um cara mentalizava Eu achava que era dinossauro de verdade Não, é mentalismo Obrigado Toca a música dele aí Obrigado Papo legal Nossa senhora Não, tipo o Faustão Não, qual era o programa que os caras só... Olha isso Não era pra se apaixonar Não, mas Aí você coloca a música boa, né Coloca valendo Valendo Agora Falou Até mais, gente Mas vamos pras três perguntas Vamos pras três perguntas São três perguntas que eu faço em todo o show, cara Todo o show? Todo o show Já tô Zureta Todo o programa eu faço três perguntas E a primeira pergunta Eu não sei se você já Meio que falou no meio do papo Vamos ver isso É a parte baixa da sua vida Vamos partir do pressuposto Que tá nesse programa Nesse momento É a parte alta da sua vida Que você tá bem Agora tá vendo bem Ah, estar aqui é a parte alta É, mas eu contei um pouco de ironia Entendi E eu não gostei da sua ironia Aqui é a parte alta da sua vida Certo Parte desse pressuposto Qual foi a parte mais baixa da sua vida Ou carreira Que você falou Caramba, cara Olha a minha vida como tá E hoje você olha pra lá e fala Mano, que foda Eu acho que é aquele começo lá Do colchão no chão Do colchão no chão E sem previsão de como que ia ser nada assim O que você pensava naquela época assim? Cara, isso aqui tem que dar certo Eu só pensava isso Isso aqui tem que dar certo Você não trabalhava com o negócio Fala, puta, eu acho que não vai dar certo Você tinha esse pensamento positivo naquela época Ou você meio que... Às vezes você... Não, eu sempre... Eu nunca parei pra pensar na época Se ia dar certo ou se ia dar errado Porque eu não sabia o que eu tava fazendo também Era uma época que eu não tinha referência Não tinha referência Não tinha quem produzia show em Campinas, por exemplo Você não sabia nem se tava fazendo certo ou errado? Eu só sabia que tava enchendo Que tava dando certo de público Eu tava ganhando dinheiro com isso Meus colegas tavam fazendo show Eu não sabia que eu tinha criado uma cena de vários shows Que tava girando essa galera Sabia nada disso E foi E rolou E rolou Você tá aqui hoje em dia Que é o pico Se você fizesse uma série no Netflix Não seria tão foda quanto tá aqui Que já tive uma série no Netflix No pico No pico O show Foi muito foda O show no Netflix que colocou Foi muito foda Ah sim, foi muito foda Foi muito foda Já tive Então já tive a sensação Já teve essa sensação E a segunda pergunta é o seguinte, cara Você... É triste eu te falar isso Mas você vai morrer um dia Sim, lógico que eu vou Todos vamos, né? Espero que você antes do que eu Mas... Mas com 100 anos, né? 102 Ah, não quero chegar a tanto Não tenha tanta pretensão Mas se a gente tiver com a saúde boa Uma tecnologia Não Difícil na vida que a gente leva Hoje chegar em 100 anos É, e o que a gente já levou, né? É, 100 anos bem, assim Mas, cara, sabendo que você vai morrer um dia Esse vídeo vai ficar pra sempre aí, cara Quais são suas últimas palavras? A lápide, o que vai escrito lá? Matheus Ceará E em cima as frases Valeu, galera Vocês foram à plateia maravilhosa Porra! Pra quem não sabe Isso é uma frase normalmente Que a gente faz no final do show Muito obrigado Vocês foram à plateia maravilhosa Valeu, galera Vocês foram à plateia maravilhosa É, muito legal E a terceira é um trabalho pra mim Ah, e pode ainda continuar, né? Qual? Eu sou o Matheus Ceará Meu tempo acabou É Muito Meu tempo acabou Meu tempo acabou Eu sou o Matheus Ceará E valeu, galera Vocês foram à plateia maravilhosa E é basicamente isso, a vida, né? Exatamente A vida é um finalzinho do show Exatamente A vida é o show É E a gente não sabe se vai voltar Pra fazer um outro show no dia seguinte Ou daqui a 10 anos Qual foi do Patrick mesmo? Da Patrick foi muito boa, né? O Patrick foi... Vejam aí o vídeo Eu não lembro Isso não vai ficar assim Ah, isso não vai ficar assim Muito boa E a terceira é uma pergunta pra mim Você tem uma grande questão, cara Da sua vida Ou uma questão pequena Uma dúvida que você nunca foi solucionada Prometo responder Não com a resposta certa Mas vou tentar Eu tenho uma pergunta Estilo Abujamra Tá O que é a vida? A vida É o que não é a morte Muito obrigado A do Matheus Ceará Somos brother E a gente precisa se encontrar mais, né? Precisamos Quero ver essa picanha aí A gente vai fazer um... Vamos fazer aqui, pô Tem um puto espaço legal Eu topo fácil Fazer aqui dentro Aqui assim, né? Não Vai cima Cara, imagina colocar uma pedrinha aqui Ficar te chuchando umas picanhas Dá pra fazer? Vai virar um fumaceiro Não, não dá Não dá Fazer um fundi Vira um inferno isso aqui Muito obrigado, gente Vocês foram uma plateia maravilhosa Mas vamos lá Eu sempre faço as mesmas três perguntas que te mandaram Por isso que te mandaram antes Eu só pensei em uma Vou ter que pensar nas outras agora Tá bom A primeira pergunta é Partindo do pressuposto Que tá aqui nesse programa É o ponto alto da sua vida Contém uma ironia? É claro É uma piada Mas olhando pra trás Qual foi o ponto mais baixo da sua vida Ou da sua carreira Que você tenha passado alguma dificuldade Que você achou Claro que você tem fé E pode ter usado isso pra te impulsionar pra cima Mas você teve um fundo do poço? Eu acho que teve Em 2019 Eu tive uma crise de burnout Por excesso de estresse de trabalho Que foi, eu acho, a pior desgraça da minha vida até aqui De que Cara, eu acordava todo dia com vontade de chorar Sabe, uma coisa completamente absurda Eu pifei emocionalmente Totalmente assim Por excesso de trabalho Por excesso de fatores Trabalhava demais Produzia demais Escrevia demais Tinha demandas da igreja Do instituto De viagens Ficar viajando direto e tal E cara, eu parei de me reconhecer emocionalmente Então, eu tinha ânsia de desmaio Eu tinha crise de vontade de chorar o dia todo Ideação suicida Eu, teve uma vez que eu tava num evento Eu disse, eu tenho que ir ali E saí E saí andando Depois de uns 300 meses Eu perguntei Meu Deus, onde é que eu tô? Você tava no palco? Não, não Eu tava organizando o evento E saí Depois de sim Dava na hora do almoço E não sabia por onde é que eu tava indo No nível de confusão mental Por esse estresse de trabalho E eu demorei pra assumir Que eu precisava de ajuda psicológica Isso foi em 2019 Minha esposa tava grávida Eu lancei meu curso Lancei o Mafia dos Mendigos Assumi como pastor titular na igreja E tava pifando Completamente, né? Cara, eu demorei Eu comecei a ter o Piripaque em maio Junho, julho, agosto Setembro, outubro Em novembro Foi quando eu disse Cara, eu não consigo mais Eu não consigo mais viver assim Não conseguia gravar vídeo Não conseguia trabalhar Não conseguia fazer nada E minha filha tinha nascido em agosto Eu tava assim Era pra ser um período especial Na minha vida Eu tava desesperado Estranhamente Estranhamente emocionalmente Eu me desconhecia Foi quando eu entendi Cara, eu preciso Chamei alguns amigos Cara, eu preciso de ajuda Eu não sei o que tá acontecendo comigo Você conseguia ainda assim Ajudar as outras pessoas? Cara, conseguia Mas era uma coisa muito difícil Era excruciante demais Então se eu tinha que ir pra casa De alguém pra ajudar Pra dar um aconselhamento Cara, eu ia no carro Passando mal Eu voltava no carro chorando Então era uma coisa assim Que eu não deixava a igreja saber Não deixava os outros ouvirem Tentava controlar ali Não Achava que sim Se eu fosse forte o bastante Tava certo, sabe? Vai passar Só foi um estresse assim que eu tive E vai dar bom, certo? E não deu, cara Não deu Não tava melhorando De jeito nenhum E alguns amigos Cara, procura o psicólogo Eu era orgulhoso demais pra isso, sabe? Eu tava demais desse lado da mesa De cuidar Entendi Eu nunca Raramente tava do lado da mesa De ser cuidado Mas às vezes o psicólogo Tem psicólogo de psicólogo Exato Até procurei alguns amigos De outros pastores Pra me ajudarem Me consolarem e tal Mas não tava rolando, sabe? Foi quando eu fui ajudar Alguns amigos me ajudaram Fui procurar ajuda psicológica Fui fazer terapia Entendi que tava tendo Uma crise de estresse Por processo de trabalho Burnout E fiz terapia por um ano, cara Tô há um ano e pouco Fazendo terapia Pra resolver essa questão Do burnout que eu tive E graças a Deus resolveu Depois de um ano Trabalho normal Produzo normal Tô na igreja Mas você diminuiu também o ritmo? Diminuiu o ritmo demais Você dá mais com a criança Consegui mais ajuda, né? Consegui melhorar Minha estrutura de trabalho O jeito que eu trabalhava Era muito insustentável Trabalhava assim Trabalhava das oito da manhã Dez na noite Todo dia, basicamente Era uma coisa louca Não tinha horário pra nada E eu entendi os meus limites Até hoje tem um sequelas De que eu não consigo mais Produzir tanto Trabalhar tanto Quanto eu trabalhava Eu sou emocionalmente Mais frágil do que era E seus problemas de Saúde Saúde De azia De todo esse tipo de coisa Tudo isso tá bem E também Meus péssimos hábitos alimentares Mas cara Maio, junho, julho De 2019 Acho que foi o pior Fundo Pouso da minha vida Quando minha mulher é grávida Tudo dando certo Lançando livro Quando eu vim falar No pânico na rádio Aqui em Fortaleza Aqui em São Paulo Puxa Falei no pânico Depois falei no flow Lancei o livro e tal E eu só pensava em morrer Caramba Entendeu? E eu dizia Cara, eu não tenho motivo pra isso Porque minha vida é boa Eu tô talvez no ponto alto De relevância pública Do que eu tenho pra dizer Tô lançando um livro Uma ótima Minha filha tá pra nascer Tá tudo ótimo E eu não quero morrer Mas eu só penso em morrer Entendeu? Isso era um ciclo vicioso Porque isso te deixava pior Isso foi Aí cara Foi deixar de ser um cagão E ir atrás de ajuda psicológica Entendeu? E foi maravilhoso pra mim Nossa, foi uma coisa maravilhosa Porque quando você tem um problema Que te machuca Você resolve Estou triste porque minha mãe morreu É ótimo Está de luto Eu estou triste porque eu tô doente Estou triste porque eu tô preocupado com a prova Quando você tem um tipo de piripaque físico e emocional generalizado Que você não consegue identificar uma coisa só O que é que eu resolvo aqui? Entendeu? Pra poder parar com isso Nada parava com isso Vou tirar Um mês de férias Não resolveu Entendeu? Diminui o ritmo Não resolveu Eu tava do mesmo jeito Eu disse Cara, e agora? O que é que mais eu tenho que fazer pra parar com isso? Aí eu cheguei Chamei dois amigos pra confessar E disse Eu não aguento mais estar tão triste Eu preciso de ajuda Entendeu? E encontrei a ajuda E graças a Deus Foi um ponto da minha vida Entendeu? Fora da curva que não tá mais aí Continuo me cuidando Pra não acontecer de novo Mas esse tipo de coisa é séria A gente acha que é uma máquina que não quebra É Minha vida inteira, cara Eu era um cara que não importava com isso Não, eu tô aqui e tal Não tem frescura Aqueles caras que Bota pra frente e tal E vai E chegou uma hora que não ia mais Eu pisava no acelerador e ia mais Tem muita coisa envolvida, né? A limitação Eu quebrei cedo, cara Eu tinha 27 anos Caramba Eu tava publicando o sexto livro Sabe? Eu fui muito intenso Houve frutos dessa intensidade Mas o preço foi um pouco caro Que eu paguei Hoje minha esposa é minha grande Incentivadora pra descansar É Dizia, não, isso aqui Pega a Catarina Vamos sair e tal Ela me ajuda muito Você não pode perder também Nesses momentos Não, eu adoro o fato De estar vendo minha filha crescer Isso é maravilhoso A segunda pergunta Tem a ver com o que a gente falou aqui, né? A morte, né? Aquele lance de A primeira vez que você descobriu que ia morrer Teve essa sensação de Putz, um dia eu vou morrer E te pirou lá Mas agora você já entende isso E convive com isso bem E quais seriam as últimas palavras que você deixaria Pro mundo Sendo que esse vídeo vai ficar pra sempre pra cá Na internet Acho que nada vale a pena fora de Jesus A vida pode oferecer muitas coisas Muitos benefícios Muitas soluções Mais fáceis É, mas cara Se a gente não consegue viver isso Dentro daquilo que Cristo tem pra dar pra gente Que é O contrato de dívida pago diante de Deus Você pode ganhar o mundo inteiro Mas perder a alma Foi um péssimo investimento que você fez Então qual é a frase? Nada Nada faz sentido fora de Jesus Tá certo Pode pôr na minha lápide Vou colocar Iago Martins embaixo Tá certo Agora a terceira é um trabalho pra mim Certo Eu te coloquei várias questões Vários paradoxos E agora é a hora de você me deixar uma questão Alguma dúvida que você tenha Espiritual ou não Grande ou não Eu vou tentar responder Não sei se certo É? Mas eu vou responder Quando eu li essa pergunta que o teu equipe me mandou Cara, essa última pergunta eu fiquei pensando Nossa, qual é a minha grande dúvida assim que eu tenho, sabe? E sendo muito sincera A maior dúvida que eu tenho na minha vida Que você alimentou essa dúvida dentro de mim É, cara Como será quando eu ver Deus? No dia que eu chegar lá O pecador miserável Desgraçado Um grande talagada terrível de bosta que eu sou Aí eu vou Estar diante do criador de todas as coisas Do verbo vivo Do cara que não teve princípio Não tem meio Não tem fim Que com o poder da sua voz Ele fala e existe Sabe? Ele fala e há Que entregou o seu filho pra morrer por mim E quando eu chegar lá Eu vou poder olhá-lo Na sua glória Na sua grandeza Como vai ser isso, cara? Eu te falo Fala? Falo depois que você Espero que você vá primeiro E você me conte aí Através do Spook Spook Poderia estender muito mais Mas pô Pelo horário aí, né? E pela minha derrota Pelo Corinthians Mas eu não vou deixar isso me abalar, cara Não Porque hoje foi um papo tão legal Exatamente Então obrigado mais uma vez Amém, eu que agradeço Obrigado ao Spook também Que teve aí Que participou aqui do papo Beijo, Spook E a gente Que programa que era aquele Que unia as pessoas? A gente é mais ou menos isso, né? Casos de família Casos de família A gente uniu duas pessoas Obrigado, gente Até mais Se ele estivesse aqui E acabasse em barraco É